Atenção meninas, é hora de subir no paredão Olha o salinho do paredão aí ó E essa é a nova sensação que as novinhas tão fazendo E quando Gilbala mandar, se joga nesse movimento Bundinha descendo, eu disse bundinha descendo Mas esse é o novo aquecimento pra tocar no paredão Gatinha se prepara pra descer bunda no chão vai Ô desce bundinha no chão Bundinha no chão Bundinha no chão Bundinha no chão E bundinha no chão E essa é a nova sensação que as novinhas tão fazendo E quando Gilbala mandar, se joga nesse movimento Eu disse bundinha descendo Bundinha descendo Mas esse é o novo aquecimento pra tocar no paredão Gatinha se prepara pra descer bunda no chão vai Eu disse bundinha no chão 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 Black CDs Longe 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 CDs